Renan Ferreirinha. Presidente, eu já falei com o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Márcio Pacheco, e também com o autor do projeto 2966, ano de 2020, que é o próximo da pauta, o deputado Alexandre Pinoploch, que é um projeto muito importante sobre transformação digital dos serviços públicos e das outras providências. E eu lembrei, relembrei aos deputados que no ano passado nós tivemos uma discussão muito importante nessa casa que diz respeito ao PL que eu apresentei, que foi o PL 847 de 2019, que versava sobre o mesmo assunto com uma profundidade muito importante, eu confesso até que foi o projeto de lei que eu mais me dediquei na sua elaboração junto com a minha equipe, e que nós firmamos um compromisso na época que o projeto sairia de pauta e depois voltaria para uma discussão. Nós fizemos isso e ficou um novo compromisso de que o projeto seria arquivado, eu transformaria o projeto numa indicação legislativa e o executivo mandaria para a LERJ o projeto no mesmo teor, porque era uma matéria até então no entendimento da CCJ, no entendimento do governo, de que precisaria partir do executivo. Com tudo o que aconteceu no Rio de Janeiro e no mundo, pandemia, tudo que nós precisamos também resolver avançar na casa, acabou que isso não avançou. Mas como o projeto agora versa sobre o mesmo assunto, eu queria, de compreensão, tanto do autor do projeto, que eu acho que vai ser super importante a gente estar atuando juntos, já falei isso do deputado Kinoploch, acho que é um assunto muito importante, mas que nós possamos entender aí também o que foi afirmado, o que foi acertado como um compromisso, entender como que isso pode avançar na casa, para o bem do nosso Estado, visto que é um tema essencial para o Rio de Janeiro. Bem, vou consultar o autor, se ele concede coautoria a vossa excelência, que aí a vossa excelência pode apresentar emendas e aí fica um texto discutido com os dois. Também se a vossa excelência quer a coautoria, eu estou me adiantando aqui. Presidente, eu queria ouvir, acho que tanto o autor quanto o presidente do CCJ, eu fiquei um pouco confuso na ordem, por que esse projeto partiu novamente do legislativo e não do executivo, como havia sido combinado, mas obviamente entendendo aí as mudanças e tudo o que a gente precisava, porque eu fico preocupado, se o mesmo argumento for utilizado desta vez, mais uma vez o projeto vai ser inconstitucional, eu quero que de fato o projeto possa avançar. Então, assim, se tiver um compromisso que o projeto, e até uma consulta técnica, que o projeto possa partir do legislativo, por mim, tranquilo, independente de o deputado Alexandre Kinnocloch ter apresentado isso, eu entendo que a gente levantou essa discussão, estaremos aí avançando com uma pauta importante. A minha única preocupação é essa, visto que na época que eu apresentei, em agosto de 2019, quando nós discutimos, o argumento foi que o legislativo não poderia pautar um projeto como esse. deputado Renan Feirinha, o deputado pode apresentar qualquer projeto, versando sobre qualquer assunto, vamos discutir sempre nas comissões, e a forma serão sempre as comissões, que ao final vai dar. Mas, quero ouvir o deputado Alexandre Kinnocloch, e seguir o deputado Márcio Pacheco. Obrigado, presidente. Presidente, eu queria agradecer.